De imediato, agradeço a senadora Ana Rita, presidente aqui da Comissão de Direitos Humanos do Senado, e o senador Paulo Paim, meu companheiro gaúcho, pelo convite em nome da Secretaria Nacional de Juventude da Presidência da República, na figura da nossa secretária Severine Macedo e do ministro, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. É uma enorme satisfação estar nessa casa, uma casa que contém aqui uma série de vitórias da juventude brasileira. Muitos de nós estivemos aqui em 2010, quando inserimos na reta final do mandato do presidente Lula o termo juventude na Constituição brasileira, através da PEC da Juventude, mais recentemente, e aí esses dois senadores que eu citei tiveram um papel fundamental, nós aprovamos nessa casa o Estatuto da Juventude, através de um amplo diálogo com a juventude brasileira, com os movimentos juvenis organizados, e que também acho que isso é importante salientar, é um fato importante para registrarmos aqui. Nós aprovamos na última terça-feira, depois de muito tempo, após nove anos de tramitação, o Estatuto da Juventude no plenário da Câmara dos Deputados pela segunda vez. E aí, importantes registros foram feitos naqueles plenários, a atuação desses senadores. O senador Paulo Paim apresentou o substitutivo que, na verdade, hoje representa grande parte do texto que lá está no Estatuto e foi amplamente aprovado pelos deputados que analisaram durante a terça-feira. E, com certeza, isso representa um fato político histórico para a juventude brasileira. Nós reconhecemos isso como uma carta de direitos dessa nova geração, o que não significa que nós tenhamos conquistado tudo que é devido para a juventude brasileira, que nós tenhamos resolvido os problemas da juventude brasileira, pelo contrário. Ali estão colocadas as diretrizes que os nossos governantes, que o nosso poder público devem seguir, que a sociedade deve se orientar para o próximo período. E a gente tem certeza que, após a sanção da presidenta Dilma, que deve acontecer em breve, ele vai se tornar um importante instrumento de lutas, acima de tudo. Porque nós, todos que, estando no governo ou no movimento, nós temos atuação política, temos opinião política na sociedade, sabemos que as nossas lutas são cotidianas, são históricas, não são somente nossas, são lutas coletivas, de muitos que já passaram pelos movimentos sociais, muitos que já lutaram, inclusive deram suas vidas para conquistar o que nós conquistamos hoje. E ter instrumentos que são fruto de conquistas, mesmo que ainda pontuais, mesmo que parte de um processo, representa muito para as gerações que estão vindo aí. E, então, ser convidado para falar sobre as recentes manifestações, sobre esse momento político que o Brasil vive, à luz da aprovação do Estatuto recentemente, à luz das conquistas que o Brasil vem tendo nesse último período, é muito importante e é um orgulho para essa nossa geração. E aí eu falo pessoalmente aqui que é para quem cresce, quem cresceu na luta política, nos movimentos estudantis, nos movimentos sociais, na juventude no meio urbano ou no meio rural. Historicamente, essa geração ouviu muito que as gerações anteriores eram as gerações de luta, eram as gerações de conquistas, eram as gerações que lutaram pela democracia e isso é verdade. Isso é fundamental. O senador Paim mesmo é reconhecido o meu Estado por ser uma liderança do movimento sindical histórica. que boa parte das conquistas que nós temos e a luta por mais que acontece no meu Estado é fruto também da participação dele. Entretanto, essa geração que, após o Fora Collor, ainda era muito pequena, era muito criança, ainda era muito questionada do ponto de vista de uma certa alienação digital, da falta de presença em espaços políticos importantes de participação. Isso que está acontecendo agora, em primeira instância, acho que em uma primeira observação, é uma mostra que isso não é verdadeiro. A democracia brasileira, que foi conquistada com muito suor, está sendo aperfeiçoada. Ela não é um fim dela mesma, ela é um movimento constante de renovação e essa geração, pela primeira vez, de uma forma muito mais ampla, começa a dar o seu recado. E o governo brasileiro, através, principalmente da Secretaria-Geral da Presidência, de início tem tentado, fez um movimento forte de tentar absorver todas essas demandas, compreender o caráter das manifestações e acho que é uma questão importante a ser registrado que em nenhum momento nós tentamos, pelo governo brasileiro, fazer qualquer tipo de interpretação que pudesse soar equivocada, da pauta política, dos movimentos, da origem dessas demandas. É fundamental, e acho que muitos, inclusive, falaram que esse é o primeiro governo, a Presidenta Dilma é a primeira estadista, que tenta ouvir e, inclusive, apresenta uma resposta à demanda das ruas, parte para um diálogo importante e isso tem sido reconhecido internacionalmente. Na Secretaria-Geral e junto com a Secretaria de Juventude, nós somos a primeira instância pública dos governos do país a receber os movimentos que estavam nas ruas nesse período, que foram os companheiros e companheiras que protestaram na abertura da Copa das Confederações, o Gabriel, inclusive, estava lá e foi recebido também numa tentativa de estabelecer prontamente um diálogo, que isso parte do princípio histórico daqueles e daquelas que hoje estão no governo federal e que muito também já fizeram manifestações. O primeiro princípio de poder dialogar com os movimentos, reconhecer e trabalhá-lo como legítimos, e foi essa a primeira expressão que a Presidenta Dilma utilizou, saber separar aqueles que são militantes de causas sociais e de demandas fundamentais para o desenvolvimento do país, daqueles que não estavam lá para fazer qualquer tipo de demanda e sim para aproveitar o momento político de pedido de mudanças para tentar transformar aquilo que era uma causa positiva em causa negativa. Tivemos uma série de registros de abuso, de exagero de parte de manifestantes, mas é importante ser dito que isso não justifica muito da repressão policial que aconteceu, da repressão institucional que aconteceu e que sabemos que, como aconteceu em São Paulo, ela foi parte importante, inclusive, de fazer com que mais manifestantes saíssem às ruas. Então, em relação ao estabelecimento de diálogo, esse processo é fundamental para nós e foi isso que aconteceu. E, ao considerar legítimo esses movimentos, nós tentamos, nós fazemos uma avaliação de que, em primeiro momento, inclusive, a gente vê a grande parte da imprensa procurando entender, a imprensa internacional falando, mas por que acontece isso no Brasil, na terra do presidente Lula, que nós tanto invejamos, como disse o El País, daquele que tem os melhores índices de desenvolvimento recente, daquele governo que tem atuado na questão social com muita força. E nós sabemos que o caráter das manifestações que haviam e que têm acontecido, fazendo uma avaliação simplista, não tem cartazes dizendo que é preciso urgentemente de mais emprego, que é preciso de mais vagas de universidade, que é preciso ter melhores oportunidades para os jovens inserirem no mercado de trabalho. Essas são questões importantes e que fazem parte de todas as demandas dos jovens brasileiros ainda. Entretanto, não é mais a agenda central. Nós temos conquistado uma série de avanços na área social e que os jovens brasileiros têm sido protagonistas dessas mudanças. Tem sido um público altamente impactado pelo novo modelo de desenvolvimento que o ex-presidente Lula e a presidenta Dilma têm tentado implementar no país. Enquanto a Espanha mesmo chega a índices de mais de 50% de desemprego nos seus jovens, no Brasil nós conseguimos em 10 anos reduzir de 23% para 12%. Sabemos ainda que esse número de desemprego juvenil ainda é três vezes maior que a taxa de desemprego no país, o que mostra que continua sendo os jovens, por exemplo, um público importante das políticas que a gente tem que continuar desempenhando no país. Em síntese, essas manifestações que os jovens, inclusive, que a juventude brasileira organizada, ela ou não, apresentou no último período, construiu um mês de junho importante de lutas, elas são por mais e melhores políticas. Nós temos uma agenda importante no país hoje, mas, entretanto, nós temos muitos jovens que agora, várias pesquisas mostraram aí, estão saindo nas ruas pela primeira vez. São jovens que esse representa o seu primeiro contato com a política mais específica. Jovens que não têm uma recordação mais concreta do que foram os anos de neoliberalismo, do que foram as faixas pedidas por emprego urgente, do que foram as faixas nas ruas pedindo impeachment de um presidente por um grande escândalo de corrupção, por confisco da poupança da população brasileira, do que foi os anos de dependência internacional, as faixas de fora, FMI, que nós não vemos mais nas ruas hoje. Então, não há uma comparação imediata, ela não é vista, porque, de fato, muitos que ali estão têm uma idade muito recente que não conseguiram participar desse último período, não conhecem os anos 90 de uma forma mais crítica. Isso não é nenhum demérito, pelo contrário, é um movimento que deve ser compreendido e entendido por parte da gente. E isso faz com que muitos daqueles, inclusive, que saíram da linha da pobreza, nessa agenda de mais de 40 milhões de pessoas que deixaram as classes mais pobres e conseguiram ter acesso aos novos serviços, possam demandar mais e melhores políticas. É isso que, na nossa compreensão, se fosse simplificar, nós entendemos que é a causa central dos movimentos que estão acontecendo. Mais e melhores políticas, mais acesso aos serviços públicos e esses serviços com qualidade. Há um consenso, por exemplo, que o tema do transporte é, digamos assim, a primeira questão que estourou todas as manifestações, que deu esse caldo maior. E também há um consenso, inclusive, por parte de todos os gestores públicos, que a atual situação do transporte brasileiro, as condições que não só o jovem, como o trabalhador, como as pessoas que utilizam o transporte coletivo, são muito, muito ruins. Então, a agenda nossa, a nossa agenda de inclusão das pessoas passa a ter agora uma grande chacoalhada, falando em um termo mais tranquilo, uma chacoalhada, porque não basta ter somente uma grande agenda de inclusão social e sim trabalharmos uma grande agenda de qualidade dos nossos serviços públicos. Então, esse é o que nós avaliamos aí que seria uma pauta importante, a demanda central do que tem acontecido nessas manifestações, com um público muito novo, em parte não, mas grande parte deles saindo às ruas pela primeira vez. Um contexto de, inclusive, todas as pesquisas mostraram, não há mais um predomínio dos estudantes, como jovens que organizam os movimentos, ainda tem um centro e uma importância política fundamental na luta, na disputa, inclusive, dos rumos dos movimentos, mas não é composto somente por estudantes, hegemonicamente, como foi os caras pintadas, o fora-color naquele período. Então, inclusive, tem um conjunto de jovens que o poder público, os institutos e pesquisas tentam compreender, que são aqueles jovens que nem estudam, nem trabalham, e por N motivos, que são mais de 5 milhões de brasileiros e brasileiras, inclusive, grande parte deles está indo às ruas, mas nem por isso eles deixam de acessar os serviços públicos, nem por isso eles têm menos direito ou condições de questionar a qualidade dos serviços que nós temos no país hoje. Então, em síntese, para nós continuarmos o debate aqui, a Secretaria Nacional de Juventude, da Secretaria-Geral da Presidência, dentro dessa agenda de respostas do governo, de uma ação mais efetiva, de uma nova agenda política para tentar responder os anseios imediatos da população, mas dentro – isso é importante dizer – dentro de uma agenda que já vem acontecendo há quase 10 anos de desenvolvimento no país, de inversão de prioridades no âmbito das políticas públicas, tem apresentado, através principalmente dos cinco páticos que a presidenta Dilma apresentou nas últimas semanas, uma série de agendas que podem ser importantes e tentam responder em parte, mas sabem que não são a resposta completa dessas manifestações, pelo contrário, mas tentam atuar em questões que são fundamentais, que o governo brasileiro pode ter uma resposta mais efetiva. A primeira delas, obviamente, foi o transporte público. Nós sabemos que já havia um movimento, já havia exoneração dos tributos por parte do governo brasileiro para tentar contribuir com a redução das tarifas, mas, mesmo assim, isso não é e não responde um conjunto das demandas que o movimento passe livre, por exemplo, ou os movimentos de luta pela redução das tarifas nos municípios colocaram. E vale lembrar, por exemplo, que, para nós, nós temos o tema do passe livre, por mais que seja, de certa forma, um tabu na gestão pública, nós vemos isso de uma forma muito tranquila. É resolução aprovada nas duas Conferências Nacionais de Juventude que a Secretaria Nacional de Juventude organizou em 2008 e 2011. Sabemos que essa não é uma luta nova, é uma demanda histórica do movimento juvenil. Sempre trabalhamos com essa demanda, à medida do quanto é possível trabalhar isso em resultados concretos. E sabemos que, inclusive, existe um conjunto de experiências nos Estados que contribuem ou que trabalham com essa agenda. E acho que a atuação do movimento como o primeiro movimento foi fundamental nesse período, inclusive conquistando iniciativas de passe livre, que ainda não são totais, mas como acho que o próprio governador Tarso Gerro anunciou a criação de um passe livre estudantil no Rio Grande do Sul, que, segundo a informação que nós temos, cerca de 200 mil jovens vão ter passe livre de forma intermunicipal, para quem estuda em outro município, em regiões metropolitanas. Então, essa é uma agenda fundamental que a gente tem trabalhado e reconhece, acima de tudo. Mas, acima de tudo, tem um movimento muito claro, para concluir, de anseio por participação. De anseio por estar representado, por não se ver representado, obviamente, nas instituições atuais. Sabemos que muitos jovens tentam participar da política de uma forma mais organizada, mas a representação é muito pequena. É muito pequeno o índice de jovens que se candidatam e é muito menor ainda o índice daqueles que conseguem se eleger. É uma disputa política muito desigual. E nós sabemos que os canais de comunicação do governo tradicionais, como as conferências, que trabalham os movimentos organizados, que reconhecem os movimentos organizados, não são suficientes para atender a essa demanda, para estabelecer um canal de diálogo mais concreto. Então, por fim, eu acho que esse é um papel que a Secretaria Nacional de Juventude tem tentado desempenhar, a partir principalmente do anúncio da Presidenta Dilma, após uma reunião com vários movimentos juvenis tradicionais, como a Juventude Sindical Rural, os jovens do Movimento Estudantil, a União Nacional dos Estudantes, a Juventude do MST, da CUT, através de uma reunião com eles e com novos movimentos, como ela recebeu o Movimento Passe Livre, como a Marcha das Vadias, como um conjunto de outros movimentos que apresentam uma demanda muito mais... uma lógica muito mais horizontal de se organizar. A partir do reconhecimento desses movimentos, ela anunciou a criação de um observatório participativo, aquilo que nós, a princípio, estamos chamando de participatório, um instrumento que possa ser um canal do governo para atender, para ouvir e receber demandas dos jovens, para estimular debates, que seja completamente integrado às redes sociais, sem ter qualquer papel de substituir uma ou outra rede social, mas que possa ter um canal mais dinâmico de comunicação digital, inclusive estabelecendo processos de consulta pública, instrumentos que já vêm dando certo, como o próprio e-democracia aqui do Congresso Nacional, ou seja, um instrumento do governo para a juventude brasileira poder opinar e poder também cobrar os resultados daquelas demandas que vêm apresentando de uma forma mais efetiva. Em síntese, é um tema difícil. Eu procurei aqui tentar apresentar um pouco da posição do governo brasileiro e, em especial, da Secretaria Nacional de Juventude. Temos muito, inclusive, a fazer, uma nova agenda política que a gente já vem trabalhando e que a gente não quer deixar que ela seja trabalhada, especialmente o enfrentamento à mortalidade dos jovens na periferia, em especial a juventude negra, que é uma agenda central hoje da Secretaria, através do Plano Juventude Viva, uma ação que articula mais de dez ministérios, através de ações nos 132 municípios onde mais acontece a morte dos jovens negros, a agenda da juventude rural, geração de emprego e renda no campo, os equipamentos públicos de juventude nos nossos municípios. Ou seja, nós temos uma agenda importante que a gente tem tratado no último período e que nós queremos, a partir dessas manifestações, ter maior caldo, inclusive, para poder implementá-las com mais força. Porque nós temos certeza que as manifestações só confirmam que a juventude brasileira tem um potencial fundamental de mobilização e que a agenda social brasileira está no caminho certo. A diferença é que ela precisa acontecer de uma forma muito mais rápida e muito mais eficiente. É isso. Muito obrigado.